A pergunta que enviaram para a gente aqui é por que que alguns empreendedores de energia solar, algumas empresas que atuam na energia solar conseguem crescer e outras acabam fechando as portas cedo, cedo? Então nós vamos falar aqui sobre esse assunto muito interessante, sendo que existem vários porquês. Eu vou passar aqui a minha experiência nesse tempo que eu estou atuando no mercado, já está indo para sete anos, e eu sei um dos motivos, alguns vários motivos, e quero também contar com você que está no mercado o que você acha também, os motivos que você acha para contribuir com o nosso debate aí nos comentários desse vídeo. Olha, tem um aluno de Niterói, aluno do curso Empreendedor Solar, que hoje ele executa mais de 70 projetos por mês. Ele cresceu ao longo dos últimos anos, muito, cresceu junto com o crescimento do mercado, porque ele fez um bom trabalho desde o começo. Esse trabalho, qual é o pilar para fazer ter a sua empresa crescendo? É você se preocupar com o seu cliente, é você se preocupar com o cliente, ele gostar do seu serviço, não ficar preocupado somente em colocar o dinheiro no bolso, custe o que custar, porque é exatamente isso que as empresas que desaparecem do mercado, elas fazem. Elas querem colocar, ela avisa lucro o tempo inteiro, não se importando com os problemas que vão acontecer. Então assim, primeiro eles querem a venda, depois, se der, resolve os problemas. E o certo é, você já identificou problemas? Antes de fechar negócio, já coloca em pauta, olha, tem que resolver isso, tem que resolver isso, e tem que resolver isso. Só para você ter ideia, tem um cliente nosso aqui, que ele já está com financiamento, todo aprovado, documentação ok, Só falta assinar para poder o dinheiro da nossa empresa financeira mandar para o fornecedor e a nossa parte depositar na nossa conta aqui. É cerca de mais ou menos 28 mil reais que vai ficar para a gente aqui como empresa instaladora. A gente vai pagar o engenheiro, a gente vai pagar a equipe, a gente vai comprar o restante do material e vai sobrar uma boa grana, porém, esse cliente tem um problema, ele tem dívidas na companhia elétrica, contas atrasadas, muitas contas atrasadas, é um colégio particular. Então, o que que implica? A gente pode até prosseguir com o financiamento, só que depois, na hora de homologar, não vai homologar, porque a companhia elétrica vai exigir que todas as contas atrasadas sejam pagas. Então, o que que eu fiz com o cliente? Eu falei, olha, essas contas que estão atrasadas, é melhor o senhor pagar primeiro, antes da gente dar procedimento aqui, prosseguir com o financiamento. Eu prefiro fazer assim do que continuar o financiamento, botar grana no bolso e depois o cliente que se vire com as contas atrasadas, porque muitos fazem isso. Se é outro, ele iria simplesmente fazer tudo, o material ia chegar, ele ia instalar e na hora da homologação ele ia falar, olha, você tem que pagar essas dívidas aqui. Se você não pagar, não vai homologar, o problema é seu. Se você não pagou, resolve aí, quando você resolver, você me procura. Não, eu preferi simplesmente já falar o problema antes da gente continuar. O cliente está resolvendo. Quando ele resolver, aí eu vou lá e aperto o botãozinho ali no meu computador para ir para outra fase do financiamento de assinar o contrato, entendeu? E isso foi um ponto, um diferencial. Por quê? Porque ele estava fazendo cotação com outras empresas de energia solar e ele disse, cara, ninguém disse isso para mim. Só você que está falando que tem aqui, está com as contas pagas, senão não vai homologar. Eu falei assim, é, eu particularmente prefiro já resolver o problema antes para depois que a instalação estiver pronta, a gente não ter mais nenhuma pendência, nem mais nada para resolver. E aí ele fechou comigo, mesmo não colocando o preço mais baixo. Então a gente trabalha sempre pensando no cliente. Essa é a dica principal para você que pretende seguir nesse mercado, entendeu? É você pensar na satisfação do cliente, porque esse cliente bem atendido, você não tem dor de cabeça, você não corre risco de ser acionado na justiça e esse cliente vai gerar novos clientes. Hoje a gente já está indo para sete anos que nós estamos no mercado e hoje o nosso carro-chefe é indicação. Todo dia o nosso telefone aqui toca, são clientes que foram indicados por nossos clientes e que querem fazer a instalação com a gente, porque a gente instalou na casa do compadre ou na casa do vizinho, ou na loja, ou qualquer lugar e quer fazer também com a gente. Então o nosso carro-chefe hoje é esse. A gente tem outras estratégias? Tem, tem vendedor, a gente tem representante comercial, existem muitas estratégias para se vender sistema fotovoltaico. Tem anúncios no Facebook, anúncios no Google, mas o carro-chefe tem sido indicação. Se a gente não quiser mais investir em anúncios ou qualquer outra coisa, o que a gente consegue vender com indicação manteria a empresa funcionando. Entende? Então o segredo é esse, a satisfação do seu cliente final. Você não apenas pensar em colocar o dinheiro no bolso, custe o que custar, o bicho que der a gente resolve no futuro. E aí com isso, sim, rola, deixa o cliente insatisfeito, cliente aborrecido. Tá? E olha só, tem várias estratégias, gente. Eu vou fazer uma live falando sobre essas estratégias. Cliente aborrecido, cliente exigente que se aborrece rápido. Existe uma estratégia para a gente converter esse cliente em um representante comercial. Existe, sim. Quando eu vejo um cliente aborrecido, porque algum detalhe, às vezes o cliente é muito exigente, costumamos chamar de cliente chato, esse cliente a gente tem uma forma de converter ele de chato para ser um representante que vai divulgar a gente, tá? Então assim, essa é a estratégia e esse é um dos porquês que é o cara pensar só em colocar o dinheiro no bolso a custo que custar, sendo que o certo é você pensar na satisfação, dar o pós-venda, fazer um bom atendimento. A gente tem uma estratégia aqui, que a gente ensina no curso, que é o cliente gera novos clientes. De tempo em tempo, a gente entra em contato com todos os nossos clientes, perguntando como é que está o sistema, se está tudo certinho, e aí abre-se um bate-papo com todos esses clientes. E nessa, a gente então, um dos nossos representantes aqui, um dos nossos vendedores, ele simplesmente consegue pedir ali contato de pessoas próximas que estejam interessadas. Você não tem aí alguém querendo instalar energia solar, um vizinho, um parente, ou aí um comércio próximo? Nisso, saem muitas vendas. De seis em seis meses, o pessoal faz isso aqui na Elétrica e Cia, e ó, é batata. Legal? E você que quer entrar para o mercado, você que de repente já está no mercado, mas quer aprender todas essas estratégias, ficar mais interagido no mercado, pegar mais experiência, olha, curso Empreendedor Solar, Instalador, Projetista e Vendas, é o curso mais completo no Brasil. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.